O que é isso? Me atira pedra de toda mulher que nunca se apaixonou Acho que eu tô adivindo o áudio da minha vida Acho que eu tô adivindo o áudio da minha vida Tô me apaixonada, me conseguiram Tô me apaixonada, me conseguiram Fala sempre de bom tom, de mim mesma tu és bom Juro que isso tá intenso Só vou adonar de mim, mas adoro quando dices que eu te pertenço Achei a pensar que eu tinha de tu Poder pra escolher-me Tu me provaste o contrário, tu beina tua Namoramos a pouco tempo, mas você já me chama de tua mulher Me não vai dar de mim Vamo ir para a goma e toma banho comigo, meu irmão Me não vai dar de mim Tu teidão, te trata bem mole Tu teidão, te cuida bem mole Me atira pedra de toda mulher que nunca se apaixonou Acho que eu tô adivindo o áudio da minha vida Acho que eu tô adivindo o áudio da minha vida Tô me apaixonada, me conseguiram Lá da outra da si, entre com paz Com paz Eu não vou adivindo o áudio da minha vida Eu não vou adivindo o áudio da minha vida